Olá, eu sou a professora Beatriz e eu estou aqui para mais um encontro para nós termos hoje o Módulo 11, a terceira série regular, redação. Vamos lá, compartilhar minha tela com vocês. Compartilhado. Como eu disse, esse é o Módulo 11, é um módulo que nós vamos começar a falar sobre eixos temáticos. Até aqui na nossa apostila a gente vem falando muito sobre estrutura da redação, introdução, desenvolvimento, conclusão, sobre as estratégias argumentativas, os diversos tipos de introdução, de conclusão, a estrutura que é validada pelo Enem, muito sobre a forma. A gente vai começar a falar um pouco mais sobre o conteúdo. E para falar sobre o conteúdo, houve então essa divisão e eixos temáticos. E o primeiro eixo temático que nós vamos tratar é o de ciência e tecnologia. Então, para começar, o que seria um eixo temático? Antes de explicar exatamente o que é um eixo temático, algumas considerações. Um, a gente já sabe que uma boa redação, uma boa dissertação tem que associar a forma e o conteúdo e tem que ser feito isso de forma inteligente e convincente. Então, saber para que serve cada parte do texto, saber conectar essas partes, saber usar bem os elementos de conexão, os conectivos, não é o suficiente para uma nota máxima. Para uma nota máxima, além da parte estrutural, é preciso saber rechear essa redação. O conteúdo dela tem que ser preenchido de forma inteligente e também de forma convincente. Então, até aqui, como eu falei, a gente vem falando muito da estrutura. Agora, a gente vai mostrar um pouco mais sobre essa tarefa de argumentar, mostrando que o conhecimento de mundo tem que entrar nessa redação de forma relevante, de forma apropriada. O conhecimento de mundo é esse termo que o professor de redação adora, porque ter conhecimento técnico é super importante, mas ter um conhecimento de mundo sobre o assunto que está sendo debatido, sobre o assunto que foi posto como tema da dissertação. Saber relacionar com o universo ao nosso redor, com a nossa carga, com a nossa bagagem cultural, com a nossa bagagem acadêmica. Essa é a parte complexa que nós precisamos aprender a fazer de forma relevante e apropriada. É importante que o leitor perceba que os argumentos têm consistência. É importante que esses argumentos sejam, de alguma forma, impactantes para o leitor. E quando você consegue selecionar o conhecimento de mundo adequado e jogar ali dentro daquele tema, no tema certo, o argumento certo para aquela defesa de tese e você consegue encaixar o conhecimento de mundo certo, no argumento certo, aquilo realmente gera impacto no leitor, porque as coisas se encaixam de forma consistente. O argumentador é capaz de mostrar referências interessantes. Essas referências vão vim do universo acadêmico, na interdisciplinaridade. Você vai citar coisas de história, geografia, filosofia, química, matemática, física, conhecimentos que você adquiriu ao longo da sua vida acadêmica. E essas referências também vão vim da sua bagagem cultural, de todo o seu acúmulo de filmes, músicas, livros, quadrinhos, toda a bagagem cultural que você tem na sua vida e que você consegue relacionar com aquele tema que você está trabalhando. Então, todo bom argumentador é capaz de mostrar essa série de referências interessantes, de forma útil e de forma de despertar o interesse do leitor, mesmo que o leitor não tenha conhecimento de mundo sobre o que você está apresentando. De repente, você apresenta como fundamento do seu argumento, como exemplificação, uma série, um filme que o leitor não conhece, mas a forma como você relacionou o seu conteúdo foi tão interessante que ele vai querer conhecer. Então, isso é importante. Além de ser capaz de se diferenciar das mesmices. Sempre digo isso aos seus alunos. Um corretor de Enem, por exemplo, corrige centenas de redações. Cada pacote que ele recebe de correção vem cem redações. Então, dentro dessas cem redações, sobre todas falando sobre o mesmo tema, ele vai encontrar várias vezes argumentos que se repetem, comprovações que se repetem, interdisciplinaridade que se repete, conhecimento de mundo que se repete. Por que estão todos falando do mesmo assunto? Então, aquela leitura, uma leitura que vai cansando, porque ele vai vencendo sempre a mesma coisa. Se no meio daquilo você se destaca com algo que tem diferencial, com algo que sai, que se diferencia dos iguais, aquilo vai chamar a atenção do leitor de alguma forma e você vai estar se diferenciando das mesmices que ele está acostumado a ler. Por fim, o que seriam esses eixos temáticos? A gente chama de eixo temático um conjunto de temas que podem orientar o nosso trabalho. Isso de forma geral, não necessariamente na dissertação. Qualquer tipo de trabalho eixo temático é o conjunto de temas que podem nos orientar. De forma geral, em termos de vestibular, a gente vai chamar de eixo temático os temas grandes dos quais podem se originar as propostas de redação. Então, por exemplo, de um tema grande como ciência e tecnologia, diversas propostas de redação podem ser originadas. De um tema grande como meio ambiente, diversas propostas de redação referentes à água, referentes à poluição, podem ser originadas. Se a gente vai falar de comunicação como eixo temático, diversas propostas de redação podem ser originadas dali. Então, um eixo temático seria esse tema central grande que a gente vai debater sobre ele em vários módulos daqui para frente. Nós vamos debater sobre ele de maneira geral, de modo que qualquer tema, a partir desse eixo temático, a partir desse tema grande, qualquer proposta de redação que for desenvolvida a partir dele, você vai ter pelo menos uma base para tecer comentários. Nós não vamos discutir agora, nesses módulos, uma proposta específica de redação, mas um grande tema que serve de base para diversas propostas, de modo que você possa ampliar o seu conhecimento de um mundo sobre ele. Ou até aprender a fundamental com as argumentações, ou descobrir o que grupos que pensam diferente sobre aquele assunto, argumentam sobre ele, ok? Aqui vai ser organizado da seguinte forma, uma série de questionários direcionados que vão trabalhar com esses principais assuntos do vestibular. Então, daqui para frente, a gente vai ter, sobre ciência e tecnologia, algumas perguntas que eu vou apresentar também em respostas. De forma alguma, eu quero que vocês entendam isso como um questionário de perguntas com respostas certas e erradas. Na verdade, a organização de questionário é como um estudo dirigido, é um questionário direcionado. É só para a gente não ficar falando de assuntos aleatórios sem ter um fio condutor. Então, para a gente poder falar sobre diversos assuntos dentro desse temático, foi organizado por forma de pergunta, em que as respostas são acréscimos de conhecimento de um mundo para você, mas não são as únicas respostas possíveis, certo? São respostas que ampliam esse conhecimento. Mas você pode ter suas próprias respostas, já pode ter os seus próprios argumentos sobre esses assuntos e que não necessariamente, por serem diferentes dos que eu estou apresentando, sejam errados, ok? Primeira questão, a gente vai dividir em dois eixos, o eixo temático maior sobre ciência e tecnologia. Primeiro falando do presente e um outro falando do futuro. Então, em relação ao presente, o que temos? O que podemos conversar sobre isso? Primeira pergunta que tem aqui é falando sobre a velocidade das inovações tecnológicas. Então, a tecnologia sempre acompanhou ou refletiu a evolução da humanidade. A humanidade evolui e a tecnologia vai nas suas inovações, nas suas invenções, acompanhando essa evolução da humanidade. Desde a invenção da roda, as inovações tecnológicas desempenham um papel fundamental na construção social. Então, inventou, o ser humano teve necessidade de uma coisa, inventou algo que suprisse aquilo. As necessidades foram mudando, as inovações tecnológicas também. No entanto, apesar de sempre ter acompanhado a humanidade, a gente pode dizer que hoje existe uma marca diferencial no que tinha a respeito ao surgimento das inovações. A velocidade, sua velocidade incomparável em relação ao passado. Então, sempre acompanhou a humanidade. A humanidade evolui, as inovações suprem. A humanidade evolui, as inovações suprem. Só que as inovações começaram a ficar rápido demais. A gente até se questionar se as inovações estão acompanhando a evolução da humanidade ou se elas estão extrapolando essa evolução. Em termos da humanidade, às vezes tem que se adaptar à tecnologia e não a tecnologia estar vindo para servir as mudanças da humanidade. Então, a gente vai apontar as principais consequências positivas e negativas dessa mudança de referencial. No nosso referencial de velocidade de mudança. Vamos lá. Resposta possível, então. Consequências positivas. Quando uma coisa se transforma velozmente, ela revela que o ser humano também tem constante mudança. Constante evolução. E, normalmente, evolui porque está insatisfeito com a realidade. Então, como está insatisfeito com a realidade, tenta melhorar, tenta moldar os meios das suas necessidades. Então, uma constante mudança significa uma constante evolução. E aí, a tecnologia vem para tornar o dia a dia mais fácil. Para facilitar o dia a dia desse ser humano que está em constante evolução. Seria um aspecto positivo. Consequências negativas seria o lixo tecnológico, a obsolescência dos aparatos eletrônicos. Quer dizer, muita produção, muita inovação, muito mais rápido os aparelhos tecnológicos. A matéria-prima empregada naquilo. A matéria-prima colocada ali vai ser descartada. Então, foi tempo que foi empregada no desenvolvimento. Foi natureza que foi empregada como matéria-prima naquele desenvolvimento daquele produto. E que vai ser descartada. Então, além desse lixo tecnológico gerado, a gente também tem os equipamentos somando obsoletos. O que a gente até chama de obsolescência programada. Que é você ter um aparelho eletrônico desenvolvido com todo o investimento ali de tecnologia, de matéria-prima, de tempo, num determinado aparelho. Que você compra achando que ele é o mais recente, a melhor geração possível. E daqui a cinco, seis meses, no máximo um ano, você já tem um novo aparelho que faz a mesma função, um novo equipamento, faz a mesma função, só que com mais modernidade. Então, um aparelho que só tem seis meses, um ano de uso, que é um aparelho novo, ainda em ótimas condições, se torna obsoleto porque o outro já me oferece coisas que facilitam ainda mais minha vida, que tem mais funcionalidades que esse não tem. Então, eu descarto esse para adquirir o outro que suprir melhor as minhas necessidades. E aí eu vou tornando os equipamentos obsoletos. E uma nova exclusão digital. Porque a exclusão digital, ela existe desde que comece a evolução tecnológica. Desde que a evolução tecnológica acontece, é que acontece a exclusão. Então, uns vão ter acesso àquilo porque tem capital para ter acesso e outros não terão porque não tem poder aquisitivo para ter acesso. Então, já existia uma exclusão digital pela capacidade econômica. Tem uma inovação tecnológica, uns conseguem atingir aquilo e outros não. Mas uma nova forma de exclusão vai se formando de acordo com a velocidade dessa inovação tecnológica, que é a dificuldade de acompanhamento. muda tão rápido, tem tantas novas funcionalidades, tantos novos botõezinhos, tantos novos dispositivos, que algumas pessoas não são capazes de acompanhar essa evolução. São pessoas de gerações diferentes, são pessoas que não se relacionam bem com tecnologia, precisam de coisas mais facilitadas. E conforme os aparelhos vão ficando cada vez mais evoluídos e tecnológicos, os aplicativos e tudo mais, não conseguem acompanhar essa evolução. Então, essa é uma nova forma de exclusão digital. Às vezes, a pessoa tem o poder aquisitivo para consumir aquele produto, mas não tem um conhecimento ou tem dificuldade de acompanhar a evolução feita por ele. Próximo. Então, uma outra pergunta envolvendo ciência e tecnologia vai para a área médica. Hoje, mais do que nunca, ciência e tecnologia atuam de forma conjunta, a fim de contribuir para o avanço da medicina e, consequentemente, da humanidade. No entanto, algumas inovações. A gente sempre viu ciência e tecnologia contribuindo para a medicina, mas algumas coisas levantam polêmica. E um dos centros da polêmica desse desenvolvimento de ciência e tecnologia com a medicina é o uso de células-trão. Ainda não são plenamente aceitas. Ainda está em muito debate. Disforça sobre os argumentos a favor e aqueles contrários ao uso das células-trão. Então, talvez você já tenha ouvido falar do debate de células-trão. Talvez você saiba muito bem o que é, conheça os argumentos contrários e a favor. Ou talvez não. Você já tenha escutado o debate, mas não sabe exatamente por que alguns defendem, outros são contrários. Está aí a nossa boa oportunidade de saber porquê. Primeiro, o que são as células-trão? As células-trão são células embrionárias. E elas são primordialmente encontradas na medula óssea e no cordão umbilical. Então, envolve trato com o recém-nascido. Por que elas são tão cobiçadas na pesquisa? Elas têm alta capacidade de regeneração. E, além disso, como elas são embrionárias, elas conseguem dar origem aos mais diversos tipos de células. Então, para a medicina, ela é uma ótima oportunidade de combater as doenças degenerativas, uma vez que elas têm alta capacidade de se regenerar. Ela também pode ajudar a evitar perda de órgãos, total ou parcial. Porque, como elas são embrionárias, elas podem dar origem a diversos tipos de células, elas podem originar as células que são capazes de reconstruir esse órgão perdido. Então, ele pode voltar a ter suas funções, que tivesse perdido por ocasião de acidente ou de doença. Por outro lado, isso é tão maravilhoso, Bia, porque a gente está debatendo investimento nisso. Isso é tão maravilhoso, vamos investir nisso. Só que entram as questões éticas envolvidas nisso. Então, por outro lado, tem os que vão dizer que as pesquisas envolvendo a célula-tronco não são emergenciais. Tem todas as questões, como eu citei, o fato de parte dela envolver a questão do cordão-tronco, que não é o maior foco aqui. Mas o mais principal é, já existem outras pesquisas mais baratas que podem dar conta dessas situações. Elas estão na frente. Então, pesquisa com células-tronco não são emergenciais. Elas não podem passar à frente de outras investigações mais importantes. E, além de ser muito cara, elas não vão atender toda a população. E isso é um princípio que tem que ser colocado. Você pode desgastar tanto tempo, tanta força e tanto dinheiro numa pesquisa, cujo resultado vai ser tão caro que apenas um pequeno percentual da população vai poder ter acesso àquilo. E vai poder tirar proveito daquilo. A maioria vai continuar não tendo acesso. Então, essa cura não vai chegar para todos. Então, esse é um dos principais debates para quem defende contra o uso da pesquisa com células-tronco. Bom, de maneira geral, pesquisas científicas envolvendo as mais modernas tecnologias são bastante caras. Para comprovar isso, basta pensar nos muitos milhões gastos por indústrias de medicamentos e cosméticos, por exemplo. De que forma, nesse sentido, pode-se dizer que o fator econômico é determinante para o progresso científico? Fácil. As pesquisas tecnológicas precisam de investimento altíssimo para atingir seus objetivos. Sem investimento na pesquisa científica fica difícil desenvolver ciência. Sem o dinheiro é impossível investir energia em progresso nesse sentido. Ciência, inclusive, as novas descobertas médicas. Então, a pesquisa em tecnologia e ciência precisa de investimento. Isso é uma coisa que vem sendo colocada há bastante tempo. A gente está num momento, inclusive, que isso é verificado. É preciso que se invista para que a gente consiga chegar o mais rápido possível numa possível cura ou prevenção do vírus que estamos vivendo. Então, não tem como evoluir cientificamente, um país não evolui cientificamente se não houver investimento na pesquisa científica. Próximo. Projetando o futuro. Então, agora nós vamos trazer algumas questões que vão falar mais de tecnologia e ciência em relação ao futuro. E a primeira vem trazendo algumas questões aqui como a bioética. Com os avanços em determinadas áreas, principalmente no que diz respeito à manipulação genética. Então, a ciência e tecnologia no que diz respeito à medicina, à saúde, ela avançou muito e ela avançou, inclusive, sobre manipulação genética. Então, para prevenir problemas futuros, para evitar que tenhamos algumas complicações, como já vimos em muitos filmes e livros, no futuro, a gente precisa ter um código de ética, de princípios de ética para as ciências naturais. Então, trata-se... O que é bioética? Trata-se de uma tentativa de aplicar os princípios da ética às ciências naturais. Aponte os princípios em que se baseia esse novo conceito. Comentando cada um. Então, super importante para qualquer redação que você vai falar sobre ciência e medicina, sobre avanço tecnológico e medicina, sobre avanço tecnológico e saúde, ou sobre ética, e conhecer esses princípios da bioética. Isso tem que ficar muito bem guardado, tá? Vamos conhecer. Vamos lá. A bioética é uma ética aplicada, chamada também de prática, que visa dar conta dos conflitos e controvérsias morais implicados pela prática no âmbito das ciências, da vida e da saúde, do ponto de vista de algum sistema de valores, chamado também de ética. Então, o que seria a bioética? Os nossos princípios éticos, princípios de valores aplicados, dando conta de tantos conflitos que existem nas práticas de ciência no que tinha respeito à saúde, que tinha respeito à vida, que tinha respeito à medicina em geral, tá? E não só a medicina no quesito de medicação, mas a gente também está falando de cosméticos, né? Qualquer coisa que mexa com vida e com saúde é preciso que a gente tenha os conceitos de bioética aplicados. Então, um sistema de valores, um conjunto de valores que possa ser usado como parâmetro para o desenvolvimento de pesquisa científica no que diz respeito à vida e à saúde. São comuns discussões sobre a legitimidade de pesquisas com células embrionárias. Por exemplo, células-tronco, que eu falei antes. Então, vamos legitimar essa pesquisa? Ela está dentro do conceito de bioética? Ela está dentro do que a gente entende de ética, né? Como os princípios dos sistemas de valores aplicados? Ela integra esses princípios? A clonagem de seres vivos? Dá para fazer isso seguindo os princípios da bioética? Estrangênicos. Então, a bioética vai tentar dar uma luz no debate, tentando solucionar esses debates aí. Bom, quatro princípios fundamentais. Não-maleficência. Ou seja, a pesquisa científica, ela é considerada ética quando não visa fazer o mal. Tanto o produto final dela, o resultado final dela, não pode ter como objetivo fazer o mal a alguém, como o processo do desenvolvimento disso, os testes, durante o processo, não pode fazer mal a ninguém. Bem, a beneficência deve sempre buscar o bem-estar da humanidade. Tanto o seu produto final, o resultado final da pesquisa, como durante todo o processo, tem que ser buscado o bem-estar da humanidade. A justiça, o resultado final, tem que atingir o máximo de indivíduos, sem distinções sociais principalmente. Foi o que eu falei lá na questão das células-tronco. Se ela é muito cara, ao ponto de, no final de tudo, ela atingir só uma pequena parcela da sociedade, ela nos enquadra nesses princípios. Então, vamos investir, vamos gastar tempo, dinheiro e força naquilo que cumpre o princípio da justiça, que atinge o máximo de indivíduos, sem distinções sociais. E a autonomia, ela tem que ser desvinculada de interesses empresariais e corporativos. Investimento em saúde, em tecnologia, na saúde e na vida, não pode estar vinculado a interesses capitais. Vamos lá. Próxima. É sobre a questão da indústria da novidade, lógica industrial da novidade. Então, hoje em dia, a gente fala muito da criação de necessidades tecnológicas, fala das indústrias de alta tecnologia. Explica essa ideia relacionando a chamada lógica industrial da novidade. O que é a lógica industrial da novidade? A lógica tradicional do consumo tem por base a necessidade. necessidade. Então, eu vou te colocar para consumir aquilo que você tem necessidade. Eu tento fazer, se eu sou uma pessoa que estou tentando vender um produto, eu vou primeiro tentar causar em você a necessidade de ter esse produto. Quando você entender que você precisa ter esse produto, você vai consumir. Então, seja por motivos de status, seja por motivo de vaidade, seja o que for, ou por necessidade mesmo, pessoal, eu tenho que gerar em você a necessidade para que você possa consumir. Bom, a lógica industrial contemporânea, típica desse capitalismo, ela também é fundamentada na novidade. Porque se eu já gerei em você a necessidade e você já tem esse produto, como é que eu faço para você ter um novo? Eu tento gerar em você a necessidade da novidade. Então, você vai querer ter um novo produto que cumpra a mesma função daquele que você já sabe que tem necessidade, só que como ele tem uma embalagem nova, uma roupagem nova, um design novo, você fica com vontade de ter o que é mais moderno. Então, cumpre a mesma função, faz a mesma coisa, às vezes não tem nenhuma diferença de qualidade de um para o outro, mas eu tento vender para você pela novidade, pelo que eu estou colocando de diferente. As empresas buscam apresentar novidades ao público, nem sempre realmente melhoram do que as versões anteriores, só para estimular o consumo. Então, às vezes a embalagem de uma bebida, embalagem de refrigerante. O refrigerante dentro é o mesmo, não mudou nada no sabor, mas a embalagem muda e sugere em você uma vontade de consumo. O modelo de um carro, às vezes nada interfere no motor desse carro. O motor é o mesmo, a potência é a mesma, mas o farol do carro tem um modelo diferente. E aí você quer comprar um modelo mais novo, em vez de pagar mais barato no mais antigo, porque o modelo mais novo tem um formato de farol diferente. Por exemplo, o que é a Ketra Calceu, que tem pouquíssimo tempo de uso, por um modelo mais novo da mesma marca, achando que ele tem uma potencialidade diferente, mas o motor é o mesmo, só o farol que mudou. Então, chama a atenção e garante o lucro das empresas. Bom, em filmes e livros de ficção científica, é possível inferir alguns questionamentos interessantes acerca da relação entre a humanidade e a máquina. Citi algumas dessas obras, comentando o ponto de convergência que elas possuem. Trazer para a redação conhecimento de mundo cultural, o aporte cultural, é extremamente importante. No Enem, isso faz parte até de um dos quesitos, de competências a ser analisada. Além da interdisciplinaridade, você trazer um pouco de aporte cultural, de conhecimento cultural, é extremamente importante. E nas outras provas também, toda a redação que você consiga pegar, aquilo que relacionar o seu conhecimento de mundo cultural com o tema que está sendo debatido e mostrar que quando você está assistindo a um filme, está lendo um livro, você não está totalmente desconectado da realidade, você está o tempo todo cruzando aquilo com a realidade, é muito legal. Então, eu sei que você, adolescente, já conhece várias séries e vários filmes novos aí no mercado e livros que falam sobre tecnologia. Então, eu vou trazer para você alguns exemplos mais antigos, clássicos, de filmes e livros que tenham a ver com a ficção científica e mostrar o que eles têm em comum, que isso é importante para você fazer, estabelecer lá as relações dentro da redação. Porque não é só soltar, tem que estabelecer relação, não é jogar lá e sair correndo, tem que estabelecer relação. Então, vamos lá. Quando você está lendo ou assistindo um filme de ficção científica, é normal que o ponto central, o conflito, esteja justamente no binômio controlador-controlado. Em geral, você tem o ser humano, controlador, criador, de alguma coisa, e uma máquina, que é a criatura, que é o controlado. E o clímax, o clímax, não, desculpa, o conflito, ele está justamente na relação de troca de lugar, na inversão de posições, quando a máquina se sobrepõe ao criador. Então, o homem, que era antes o criador controlador, passa ao lugar de controlado. E a máquina, que era a criatura, passa ao lugar de controladora. Quando isso se inverte, quando o homem começa a ser dominado por aquilo que ele inventou pela máquina, é que entra os conflitos desses filmes, dessas obras de ficção científica. Então, é esse normalmente o conflito. Bom, exemplos notáveis disso, clássicos, 1984, de George Orr, que é, inclusive, o livro da UERJ, agora, no momento, para vestibular 2021, é o livro da redação da UERJ, 1984, é um super clássico. E vai falar justamente sobre um governo ditatorial, um governo de autocontrole, e que coloca suas máquinas, seus aparatos, para vigiar o tempo todo, 100% da população. Então, a população está o tempo todo sendo vigiada. Esse maquinário, esse aporte tecnológico, é chamado de Grande Irmão. Então, foi o George Orwell, através de 1984, que apresentou ao mundo essa ideia do Big Brother, de estar num lugar onde você está sendo o tempo todo vigiado, todos os seus movimentos são vigiados. Isso já aconteceu, e é exatamente essa tradução. A tradução é Grande Irmão, em português, seria o Big Brother, em inglês. Tidologia Matrix, na Matrix, e fez muito sucesso nos anos 2000, trazendo essa ideia de conflito entre realidade e ficção, o tamanho e envolvimento com a tecnologia que eu passo a confundir a realidade e a ficção. E eu já não sei mais o que eu acho que é real e a ficção, e o que eu acho que a ficção é real. Então, essas alternâncias entre o que é realidade e o que é ficção, porque eu estou sendo dominada pelo controle tecnológico. Admirável Mundo Novo, que é de 1932, do Adolf Huxley, é um livro tão antigo, porém tão atual, que vai falar de um mundo futurístico onde a tecnologia, a ciência, dominou tanto, e a falta da bioética que nós falamos, como eu falei, a bioética, ela entra para evitar que nós venhamos a ter no futuro as coisas que esses livros e esses filmes nos trazem. Então, sem nenhum aparato da bioética, no Admirável Mundo Novo, os personagens vivem num universo onde não existem mais escolhas. Eles já são predestinados geneticamente, são controlados emocionalmente através de alguns compostos químicos e o mundo está dividido em castas, que são todas escolhidas anteriormente para eles. Então, é um mundo onde o controle é extremo, você não manda nem nas suas emoções. Isso é bem complexo, né? É um livro bastante atual. Admirável Mundo Novo, você já deve ter feito algum tipo de conexão na sua cabeça, foi o livro que girou a intertextualidade com as músicas do Serra Malho, Admirável Gado Novo, e a música da Pitch, Admirável Gado Novo. Então, inclusive, já teve questão em prova relacionando o livro e a música do Serra Malho e a música da Pitch. E, óbvio, né? Tempos modernos, Charlie Chaplin sendo absorvido pelo maquinário da indústria que ele trabalhava. Então, já era um exemplo também desse binômio controlador controlado. Bom, fechamos ali a relação perguntas-respostas para a gente entender mais o tema, mas estou aqui trazendo o contextualizando da postula de vocês. Não tem como não falar em ciência e tecnologia e falar em referências culturais e não trazermos Black Mirror, né? Black Mirror que foi na prova de 2018 do Enem que foi sobre tecnologia bastante mencionado. Inclusive, em uma ou duas redações de nota mil apareceu o exemplo com Black Mirror, né? O autor trouxe Black Mirror para reforçar o seu argumento. E essa série, para quem não conhece, vale super a pena, vai ajudar muito. Ela tem um diferencial que é a aproximação do espectador com o que está acontecendo ali na série. Eu atribuo esse sucesso e essa proposta, é uma proposta transgressora e ela provoca muito choque ao espectador. e eu acho que esse choque vem justamente do fato de não ser um futuro tão distante. Todos esses livros e essas obras de ficção científica normalmente nos levam para um futuro distante ou para um universo distópico e Black Mirror não. Você começa a assistir a série e você vê que os seres humanos estão em um universo semelhante ao seu. Cidade, né? Tudo muito semelhante ao seu e com um grande avanço tecnológico. Então, isso sugere que é um futuro mas não tão distante do nosso. Parece que é um futuro e uma dependência tecnológica que a nossa geração já vai viver daqui a pouco. E isso nos causa alguma angústia, alguma aflição, né? E nos leva a ter uma certa relação aí de aproximação com esses personagens. Então, acho que vale a pena assistir e vale a pena pensar em relacionar isso. A gente joga tudo muito para um futuro distante, mas as coisas já... A dominação da tecnologia sobre o ser humano, ela já está acontecendo no nosso momento atual. E, por fim, tecnologia e Enem. A gente já teve recentemente dois temas ligados à tecnologia. Um em 2011, sobreviver em rede, os limites entre o público e o privado, falando sobre essa questão da gente estar expondo a nossa vida o tempo todo nas redes sociais e não conseguir mais diferenciar o que é a nossa vida pública do que a nossa vida privada. A gente expõe muito da nossa privacidade, permite que outras pessoas influenciem na nossa privacidade e qual é o limite entre isso. E no tema de 2018, que foi a manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados, que foi sobre a questão dos algoritmos. Como você pesquisa uma coisa no Google e daqui a pouco um produto para comprar e daqui a pouco aquele produto está bombando, aparecendo para você como sugestão em todas as suas redes. você pesquisa uma coisa no site e daqui a pouco você está vendo sugestão do mesmo assunto o tempo todo nas suas redes como propaganda como patrocínio como sugestão de notícias enfim. Então, esses dois temas foram os últimos envolvendo tecnologia na redação do Enem. Ok? Espero que tenha sido útil para vocês. Nos vemos numa próxima oportunidade. Até. Tchau, tchau.